Agora eu vou mostrar pra vocês o personalizado do outro tema, tá? Que é o tema do Sonic, tá? Então, vou mostrar aqui pra vocês agora. Falando a mesma coisa, tá, gente? Eu fiz a mesma quantidade de personalizado, tanto do um quanto pro outro, tá? Porque as duas decorações não podem ser grandes, tá? Então, por isso que vocês não vão ver tantos personalizados, tá? Então, vamos lá. Eu vou começar pelo cofre também, gente. Gente, eu fiz, gente, o cofrinho. Eu fiz cinco cofrinhos, tá, ó? A tampinha também tá aqui abertinho pro lado de baixo, tá? E aí, gente, o que eu fiz, ó? Eu imprimi o adesivo e eu laminei, tá, gente? Então, não sei se vai dar pra vocês verem, mas tem um efeito caquinho que eu laminei. Passei pompom aqui, aí essa passa na Maria Dourada. Coloquei aqui na frente, gente, o número oito grandão de lamicote, que parece um aplique espelhado, né? Passei aqui, ó, essa fitinha aqui dentro. Eu fiz assim, tá ali? É um EVA. Aí, eu coloquei a bolinha, ó, tá, gente? A imagem é frente e verso, tá, ó? E a imagem também eu laminei, ó lá, ó, lá dentro, tá? Que bonito, gente, ó. Então, ficaram assim os cofrinhos e eu tenho oito unidades... Oito unidades, tô olhando aqui o oito. Tem cinco unidades desse cofrinho. Também fiz, gente, isso daqui que eu achei assim, ó, eu devia ter comprado mais. Isso daqui, gente, é uma batata, tá? É uma batata Ruflous, acho que é assim que fala. É uma latinha. Ih, gente, eu fiz dessa forma. Eu devia ter laminado aqui também, eu esqueci, tá? Mas aí, eu imprimi o adesivo do Sonic, passei a passanamaria vermelha. E aqui em cima, gente, é porque agora eu não vou conseguir chacoalhar. Mas, ó, eu peguei e imprimi a imagem do Sonic. Aí, eu coloquei ali dentro, ó, confetinho, né? Vermelho e dourado, tá? E aí, eu coloquei a bolinha, tá? E aí, pra dar o acabamento, eu coloquei aqui. E dá pra abrir, tá, gente? Tranquilamente, tá? Com a criança depois pegar a batata que tá aqui, tá? E dessa aqui, gente, eu tenho apenas duas unidades. Também fiz, gente, essa daqui que eu achei tão bonitinha. Na verdade, seria outro tipo de inspiração. Mas aí, acabou que saiu dessa forma. Essa daqui, gente, é uma caixinha redondinha, tá? Ela é redonda, ó. Mas é de acrílico, tá, gente? Opa, grudou. Ela é redondinha. E aí, eu tinha esse dourado. E eu passei dourado em volta dela, ó, tá? Aí, aqui, gente, eu coloquei, eu acho que chama pelúcia, né? Amarelinha. E pra base, gente, eu peguei uma tampa de uma latinha, tá? É só a tampinha da latinha. E aí, eu colei aqui na frente, ó. Vocês viram também tá laminado? Olha que lindo, gente. Ó, tá? E passei essa passana marinha aqui, bem simplesinha. Mas eu achei que ficou muito lindo, gente. Eu amei. E dessa daqui, eu tenho quatro unidades. Também temos, gente, essa caixinha aqui, gente. Olha que linda que ficou. Com o bisco e do Sonic. Aí, eu coloquei pezinho. É a mesma redondinha daquela ali. É a redondinha dessa daqui, tá? E aí, gente, ó. Coloquei EVA com glitter aqui na tampa. Passei essa passana marinha assim, ó. Essa assim, o pompom. Ó. E eu achei que ficou muito lindo, tá, gente? E dessa daqui, eu tenho cinco... Da redonda. Eu tenho cinco unidades. Também fiz, gente, mais um modelinho de caixinha usando o biscuit, tá? Do Sonic. Essa é a quadradinha. É cinco por cinco, tá? Também coloquei EVA com glitter aqui em cima. Aí, gente, aqui na pontinha. Ver se vai dar pra vocês. Eu passei um fiozinho dourado. Que eu achei tão bonito. E aí, aqui, gente, é gorgurão vermelho. Aí, é passana marinha azul. Pompom vermelho. Isso daqui dourado, gente, é um elástico. Vocês acreditam? Colei aqui. Coloquei pezinho. O nome do David Lamicote. E ficou assim, gente, ó. Achei que ficou muito lindo. E dessa daqui, eu tenho quatro unidades. Também fiz, gente. Essa daqui, ó. Que é uma caixinha quatro por quatro. Achei que ficou tão lindinho. Vocês deram a ideia de colocar esse personagem aqui. Eu coloquei e tal. Eles também estão laminados, tá, gente? E aí, aqui, eu fiz assim, ó. Como é só papel, ela dá uma envergadinha, ó. Mas ficou assim. Achei que ficou tão linda. Passei gorgurão. Passei a fitinha dourada. Passei na marinha azul. O dourado na tampa. E também tem EVA com glitter na tampa, ó. E eu apliquei com o nome do David. Gente, eu achei que ficou muito lindo, tá? E dessa daqui, eu tenho cinco unidades. Vocês vão ver, gente, que dali só tem mais modelinhos, tá? E do David tem menos modelinhos, tá? E agora, eu vou mostrar pra vocês essa daqui, gente. De personalizado, essa daqui vai ser a última. Daqui é o tubolado, tá bom, gente? Achei que ficou tão linda. Eu comprei o EVA atualhado na cor azul. E eu passei aqui, tá? E aí, ó. Passei pompom. Ó, tem cola quente aqui. Passei pompom. Essa fitinha vermelha. Aqui em cima, eu passei o EVA atualhado. Não, o EVA. Isso daqui em cima é... Feltro, tá, ó. E aí, gente, eu peguei o CD. Fiz assim, ó. E cor... É... Imprimi e laminei a cabecinha do Sonic, né? O rostinho do Sonic. E colei aqui, gente. Eu achei que ficou tão lindo. Eu achei que ficou muito lindo isso daqui, tá? Aí, eu coloquei o aplique do nome do David. Aí, atrás tem um lamicote dourado. Achei que ficou lindo, gente. E dessa daqui, eu tenho quatro unidades. E aí, gente, eu fiz pros meninos. Porque aí, os meninos vai ganhar... A lembrancinha vai ser do tema do Sonic. E a sacolinha também, tá? Então, eu fiz a lata também do tema do Sonic. Eu coloquei o número oito ali no dedinho do Sonic. Escrevi o nome do Davi. E, gente, eu peguei essa imagem aqui no site Fazendo Nossa Festa. Se você não conhece, vai lá. Tem muita, muita coisa, gente. Peguei, ó. E deixei do tamanho que eu queria e fiz, tá? Usei o TNT azul e um lacinho vermelho. Ó. Ai, achei que ficou muito lindo, gente. E também fiz assim. Com o TNT vermelho, tá? Ai, gente, o laço aqui tá errado. Ah, não. Tá certo, gente. Eu só tinha fitinha azul. É. Então, por isso que o laço... Vocês veem? Quando a gente coloca o laço, fica na mesma tonalidade. Quase não aparece, né? Então, se eu tivesse um laço azul aqui, eu acho que ia ficar tão mais bonito. Mas, ó. Aí, eu passei o vermelho aqui com o TNT vermelho, ó. E assim, gente. Eu acho que... Eu acho... Eu não sei se eu tenho onze ou doze desse tema. E treze do outro tema do Jardim Encantado. Mais ou menos isso, gente. Só sei que o total são vinte e cinco latas, tá? Então, ó. Eu fiz assim. Achei que ficou muito lindo. E agora, eu vou mostrar pra vocês, por último, a lembrancinha dos meninos, gente. Que ficou muito... Ficou assim, né? Eu já comprei pronto, mas é assim. Gente, o Davi amou isso daqui. Ele amou. Vocês não têm noção. Que é, gente, o minigame. Gente, o Davi... Até a Alicia ganhou um. E ela tá brincando. E isso daqui, gente, era assim... O nosso brinquedo de antigamente, né? E eu tive a ideia de dar pros meninos. Até porque não tinha tantos meninos, tá? E o Davi amou, gente. O Davi brinca bastante. E eu tenho certeza que os meninos vão amar. Assim como as meninas vão ganhar uma lembrancinha muito linda, que é o laço. Os meninos também vão ganhar o minigame, tá? Então, eu tenho onze minigame, tá bom, gente? Ó. Ai, que lindo. Eu tirei... Comprei quatorze. Um veio... É... Meio que estragado. Então, eu dei pra Alicia brincar. Um o Davi deu pro pai dele, gente. E o outro, ele ficou com ele. E o resto foi dos meninos, tá? Então, essa é a lembrancinha dos meninos. Eu tenho certeza que eles vão amar, tá bom? Gente, então... Foi esse os personalizados do Davi também. Deu trinta unidades, tá? Gente, é vinte e oito ou trinta unidades, tá? E como que eu vou fazer a distribuição? Eu vou dar um do Sonic e um do Jardim Encantado por família, tá, gente? Vou colocar dentro de uma sacolinha. Lembrando, gente, que os personalizados eu não dou por criança. Eu dou por família, tá? Então, não tem a quantidade, assim... Ah, eu tenho quatro crianças, eu tenho que dar quatro personalizados. Não. Porque as crianças vão ganhar a lata e vai ganhar a lembrancinha, tá? Então, os personalizados eu dou pras mulheres. Eu dou por família, tá bom? Então, é isso. E esse foi o vídeo. Esses foram os personalizados, gente. Num total, acho que deu vinte e oito ou trinta personalizados. Não, deu trinta personalizados, tá? Mais as latas e mais as lembrancinhas, tá? Eu espero que vocês tenham gostado e sirva de inspiração aí pra vocês. Vocês podem mudar, gente, alguma coisa que vocês não gostou. Mas que sirvam de inspiração. Vocês podem trocar as cores, trocar as passanamarias, tá bom? Mas eu espero que vocês tenham gostado. Agora eu vou rechear essas coisinhas e vou gravar também pra vocês, tá? Olha aí pra ver se você deixou seu like, se caso você gostou do vídeo. Se inscreve se não for inscrito, tá? E logo, logo tem mais vídeo, tá bom? Um beijão, fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!